Ei tu! Sinto que estás aqui no meu canal. Porquê que não paras de merdas e subscreves? Demora apenas um segundo da tua vida. Subscreve aí. Foda-se! Esqueci-me de que ia dizer. Continuando. Este canal dá-te entretenimento para horas e custos a jogos favoritos. É um canal feito por ti. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri